E aí galera, sou Pedro do Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar esse cubo aqui Um 3x2x1 do McDonald's em parceria com a Rubik's Pra quem não sabe, agora os brinquedos do McDonald's, do McLunch Feliz São esses cubos aqui, eu vou colocar uma foto com todos os brinquedos, todos os cubos mágicos E são esses 8 aí, todos são da Rubik's, como deu pra ver né E como meu canal é de cubo né, eu decidi comprar um deles pra fazer um vídeo pra vocês Então hoje eu vou mostrar o cubo pra vocês, falar minhas impressões e resolver também Então gente, começando que o acabamento dele é bem ruim, mas bem ruim mesmo Tem esse adesivo aqui, que eu não sei porque que ele existe né Eu acho que muito bem podia não existir esse adesivo aqui né, essas escritas Ele fica meio mais estético Todas as peças da lateral tem essa bordinha aqui Que eu não sei pra que que tem, esse adesivo é cortado e a peça também Eu não sei porque que tem isso E no laranja tem esse negócio aqui, que eu também não sei porque que é Então o acabamento é bem ruim mesmo Mas pelo menos, pros padrões do Brasil, ele é até que barato Pelo que eu vi, os preços variam entre 14 e 17 reais Eu não queria comprar nada além do cubo, então eu tive que comprar só o cubo e ele saiu por 15 reais Então pros padrões da Rubik's e também pelo preço das coisas no Brasil Ele tá até que relativamente barato Mas eu acho que a qualidade podia ser um pouco melhor né, não precisava ter um buraco e divisões nas peças né Bom, eu vi que o tamanho dele é bem estranho Ele não tem nem o tamanho das peças de um 3x3 Nem de um 2x2 Então é bem diferente o tamanho dele Mas eu percebi que ele tem o mesmo tamanho de um cuboide desse daqui O cuboide torre Dá pra ver aqui que é exatamente o mesmo tamanho Então ele é basicamente esse cuboide aqui Só que pela metade né, só uma camada E uma coisa que eu queria fazer com esse cubo aqui É tentar melhorar um pouco Pra isso eu peguei esse lubrificante aqui O DNA BioCube Vou abrir ele aqui E tentar melhorar um pouco esse cubo pingando algumas gotinhas do DNA Então vamos lá Pingar uma aqui Vou pegar muito fora porque senão vai milar minha mão Assim tá bom Nossa, gente Bem melhor Vou pingar um pouco nessa camada daqui Já descorreu um pouco lá pra dentro né E agora um pouquinho nessa parte aqui de fora É gente, realmente Fez Nossa, quase que caiu aqui Fez bastante diferença Tá bem mais suave E esse cubo é aquele típico cubo barato Que Original é bem ruinzinha Mas se você passa um pouco de lubrificante Já fica bem melhor E foi exatamente o que aconteceu aqui Ele é um cubo Era Antes de passar o lubrificante Extremamente travado Mas agora tá um cubo bem decente Que dá pra se divertir bastante Por que que eu escolhi esse aqui? Porque basicamente Tem um cubo que são dois modelos iguais né Só que um é formato diferente do outro Um é redondo e o outro é hexagonal Tem um 2x2 Só que eu já tenho dois cubos 2x2 E o da Hobbix é bem ruinzinho Então eu não queria mais um Tem um 3x3 Que meio que são várias peças que juntam Então não é um 3x3 de verdade Também não gostei muito Tem outro desse tipo Que é um plano né Assim São várias peças De uma camada só Tem um que também é tipo esse aqui Só que com uma camada mais Pra cá né É um 4x2x1 Que ele é basicamente Que ele é bem parecido com esse cubo aqui O Snake Cube Que ele tem Uma cordinha passando dentro Ele vai desmontando assim Então é bem parecido Tem outro que é bem parecido Com aquele 15 Puzzle Que é um de slide né Você vai deslizando as pecinhas por dentro E por fim tem esse Que eu achei que é o mais legal Eu gosto bastante desse tipo de cubo aqui Que é um cuboide né Que chama Eu já tenho 3 Com esse aqui eu tenho 4 São esses cubos que tem números diferentes Nas camadas Por exemplo esse aqui É um 3x3x2 Esse aqui 2x2x3 Esse aqui 3x3x1 E esse aqui 3x2x1 Então eu gosto bastante Descubos aqui Que não tem as camadas regulares Eu gosto bastante deles Acho bem divertido de resolver Esse aqui é bem fácil Então vamos aproveitar E fazer uma solve Já que ele é bem rapidinho de resolver Vamos misturar aqui Que é uma coisa bem difícil de se fazer Porque você eventualmente Resolve ele enquanto embaralha Mas eu vou tentar ao máximo E não resolver Enquanto eu misturo aqui Tá Acho que já está bem misturado aqui Então vamos tentar resolver Primeira coisa que eu vou fazer É tentar colocar todas as peças Daqui de cima e daqui de baixo Da mesma cor Que é bem fácil Bom, nessa parte aqui eu falei uma coisa Um pouco errada Então Tem alguns poucos casos Que podem acontecer Depois que você faz o amarelo e o branco Mas eles se resumem em ficar Basicamente girando direita em cima Direita em cima Ou Meio cima Meio cima Então depois que você fizer essas duas cores Amarelo e o branco Fica bem fácil É só girar meio cima Ou direita acima Então Pronto Está resolvido aqui Bem simplesinho O cubo bem fácil de resolver Bem divertido E se você gostou desse cubo aqui Quer ver mais cubos do McDonald's Ou mais vídeos desse cubo aqui mesmo Comente aqui Deixe sua opinião Então é isso gente Até o próximo vídeo E tchau E tchau